Música Continuando com o programa Bom Dia de Gente da Nossa deste sábado, trazido até si diretamente da cidade histórica de Ponta Delgada. Vamos agora apresentar a Cantoria ao Desafio, que fez parte das festas das Sãs Boninas. Na Praça Velha houve uma cantoria com sete cantadores ao desafio, intitulado Salada Picante. Música Oh Roberto, eu estou a ver que está todo animado Oh Roberto, eu estou a ver que está todo animado É a lagarta que vai comer É a alface que tem ao lado É a lagarta que vai comer É a alface que tem ao lado O Roberto vai cantar De uma forma fiel O Roberto vai cantar De uma forma fiel E na terceira ele vai ficar Como a lagarta de São Miguel Mas ele é que vai ficar Como a lagarta de São Miguel De brincar ninguém se farta Para alegrar cada vedeita De brincar ninguém se farta Para alegrar cada vedeita Outros gostam de comer Outros gostam de comer lagarta Outros gostam de comer lagarta Outros gostam de melagueta Até que a água é a minha Pode ficar descansada Até que a água é a minha Pode ficar descansada Esta alface é gostinha E tem tudo a misturar salada Esta alface é resquinha E tem tudo a misturar salada Samuel, tu mesmo não prestas Com a maneira que estás a cantar Samuel, mesmo não prestas Com a maneira que estás a cantar Tomates e alfaces destes Pois antes de perder-te o cojear Pois tomates e alfaces destes Antes de perder-te o cojear Samuel, canta baixinho Porque estamos a escutar Samuel, canta baixinho Porque estamos a escutar Eu é que fico verdinho Quando te pões a gritar Eu é que fico verdinho Quando te pões a gritar Dizem que a fome é preta Roberto, como um bocadinho Há quem diga que a fome é preta Vê se comes um bocadinho Com alface e malagueta E o inhame lá do raminho Com alface com malagueta E o inhame do raminho Cantigas ao desafio Cantigas ao desafio são cantigas à navalha A minha mãe sempre me disse Não te metas com canária Também sei fazer umas quadras de vez em quando Mas eu vou deixar os cantadores ao desafio Fazerem estas quadras soltas Logo a seguir a este espaço comercial Vamos apresentar a segunda parte desta cantoria Fico comigo aqui em Bom Dia de Gente do Nossa Logo a seguir a este espaço comercial Volto em pouco tempo Até já Já estou a servir a comunidade portuguesa Há mais de 50 anos Em todo o aspecto de seguros Para seguro de carro, casa ou comercial Confia em Vieira & Associates Música Junte-se a nós na excursão ao norte de Portugal E descubra a sua deslumbrante beleza natural Experimente a vibrante vida urbana do Porto, Braga, Coimbra e Lisboa Contemple vistas maravilhosas das paisagens exuberantes do Val do Douro Testemunhar e participar na devoção de fé em Fátima Cada momento certamente será inesquecível Reserva a sua aventura hoje E deixe-nos mostrar a magia do norte de Portugal De 4 a 14 de outubro Música 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 Música